Olá, seja muito bem-vindo ao Kart News, o programa do Kart. E hoje a gente está aqui no Cartódromo de Aldeia da Serra para promover o encontro entre dois gigantes do kartismo, dois campeões mundiais. Gastão Fráguas foi o melhor do planeta em 1995 e superou ninguém menos que o inglês Jenson Button, que seria campeão da Fórmula 1 anos mais tarde. Rubens Carrapatoso ganhou o Mundial de Kart em 98, vencendo Fernando Alonso, o espanhol bicampeão da categoria máxima do automobilismo. São muitas histórias e vitórias que o Kart News traz para você agora. Nos anos 1990, o Brasil brilhou muito no Mundial de Kart. Foram dois títulos em três anos. Quem abriu a fila foi Gastão Fráguas, que apenas três anos depois de começar a competir, foi o melhor do planeta em 1995, no campeonato disputado em Valencia, na França. Foi uma conquista muito importante na minha vida, né? Eu realmente não esperava ser campeão do mundo no meu primeiro ano que eu estava correndo na Europa, mas eu comecei a correr no Brasil, depois de três anos eu fui correr na Europa, e no meu primeiro ano eu conquistei esse título, e realmente foi uma emoção muito grande. Aquele momento da vitória eu nunca vou esquecer, né? Foi um dia muito especial, eu sabia que eu tinha condições de lutar, pelo menos, para vencer, mas vencer a gente não pode afirmar nunca. Então, quando eu ganhei, realmente foi uma emoção muito grande, e isso eu lembro como se fosse hoje. Rubem Carrapatoso foi o campeão em 1998, correndo em Udiento, na Itália. E é claro que o Gastão foi uma baita de uma inspiração para ele. Na realidade, eu conheço o Gastão desde que eu comecei a andar de kart, a gente começou no Brasil na mesma equipe, e como ele já tinha ido para a Europa, aí a gente se conhecia, ele falou que para seguir uma carreira no automobilismo eu tinha que ir para a Europa, e acabei indo para o meu primeiro ano em 96, inclusive na mesma equipe, na Tony Kart, no Marechal. E depois a gente fez um trabalho muito sério, eu fiz meu primeiro ano de júnior em 96, depois a gente fez o primeiro ano na Fórmula A em 97, onde eu fui quinto no campeonato mundial. Em 98, eu já fiz uma preparação mais intensa, com um objetivo no mundial, fiz o europeu o campeonato inteiro, e objetivamente o mundial, onde a gente conseguiu fazer a pole, ganhar praticamente todas as classificatórias, a pré-final e a final. Então, era um objetivo pensado, a gente trabalhou muito. Os dois são amigos desde aqueles tempos, e tem muita coisa em comum. Uma delas é de terem derrotado no Mundial de Kart, futuros campeões da Fórmula 1. Carrapatoso encarou ninguém menos que o espanhol bicampeão Fernando Alonso, e de quebra, o australiano Ryan Briscoe, que brilhou na Fórmula Indy. Bom, a gente estava em um nível que é o campeonato mundial, mais de 100 pilotos, né? A gente tinha pelo menos uns 15 pilotos com alto nível, e o Fernando Alonso e o Ryan Briscoe eram um deles, né? É claro que naquela época a gente não sabe qual dos que vão para a Fórmula 1, mas a gente se vê que em todas as competições, tanto no europeu quanto no mundial, eram sempre aqueles que estavam disputando as cinco primeiras posições. Gastão enfrentou o inglês Jenson Button, que seria o melhor do planeta na categoria máxima do automobilismo em 2009. Não, foi bem bacana também. Acho que nunca ia imaginar que ele ia chegar na Fórmula 1 ou eu, naquele momento a gente estava apenas começando, né? E foi legal também, por um lado, ele em três, quatro anos ter chegado à Fórmula 1. Eu, infelizmente, não consegui chegar, mas a história está aí, né? Então, acho que é isso que vale também. Nem Gastão, nem o Rubem chegaram à Fórmula 1. Hoje os dois trabalham em conjunto para formar novos campeões das pistas. O trabalho que hoje a gente desenvolve é um trabalho de gestão de carreira. E o que é isso? É um trabalho profissional, realmente, de gestão. Acho que o automobilismo, a cada ano, vem se profissionalizando. É um esporte caro, precisa de muito investimento, e para isso você tem que saber como gerir ele. E também, por um lado de um brasileiro, correr na Europa é mais difícil, porque às vezes você pega um italiano, um francês, um espanhol, ele estar na Europa, para ele é mais fácil. Para um brasileiro sair do Brasil e correr na Europa, realmente, é mais complicado. O coach, o trabalho dele é acelerar o aprendizado, né? É você passar toda a experiência, aquilo que você passou, e tentar passar isso para o piloto, tentando... Você, praticamente, já viveu aquela experiência, sabe como é que a gente pode sair dela, e a gente passa isso para o piloto da melhor forma possível. E também a gente faz uma análise técnica do equipamento. Eu tenho 25 anos de kart, eu consigo, e também em outras categorias, consigo analisar aquilo e tentar tirar o melhor proveito daquele equipamento. Os troféus das conquistas deles são imponentes. Gastão Fraguas e Rubem Carrapatoso deixaram seu nome na história do kart. Um título que nem o nosso maior ídolo, Ayrton Senna, conseguiu. E o Kart News não poderia deixar de homenagear esses dois mitos do esporte.